Galera, começando o vídeo do... do garotão, do chefe, do... do chefão né mano, do melhor, um dos melhores Capitão América Titan Hero Tech, Titan Hero Series Aqui na caixa, a gente já viu de cara, os Avengers do desenho, Marvel Avengers, Avengers Interactive Aqui tem uma foto do personagem, do personagem da televisão, do desenho, tem a foto do... da figura Tem um texto meio em português, que tá escrito, Captain America, luta por justiça, com força e agilidade sobre humanos, é um escudo indestrutível Bom, Marvel Legends mesmo né, tá cheio de troço aqui pra ler né, acho que do Marvel, Hasbro Quem não é Troll, quem não é Troll né, e quem é Troll que quer deixar a caixa inteira não vai conseguir Mas quem não é Troll que quer deixar a caixa ainda, vai conseguir Você tem que abrir por baixo, assim como abrir por baixo, você pega aí, ele não vem com blister Ele vem com uma imagem, vem com uma imagem, aí você abre, aqui ó, o escudo, ele vem aqui Ele vem aqui ó, é por isso que não dá pra ver, aí tem gente, por isso que a gente não compra Que a gente não, acho que não tem o escudo aí, não compra, pronto Olha que eu vim com o escudo né galera, pô, o primeiro que você escuda é o que, é um homem, com força, pronto, acabou Aí você, eu abrir aqui atrás, só fazer isso aqui, aí sai tudo ó, caixa aqui ó, aqui atrás tem nada Outra figura muito maneira aqui Aqui com serviço em inglês Aqui é Avengers Interactive Titan Heroes Heroes Titan Heroes Heroes E Metro Aqui em cima é uma foto dos Avengers Vamos pra figura, primeiro vou mostrar o acessório dele, que é o escudo O escudo dele é muito maior Galera, esse cara aqui ó, em cima do Avengers Edge of War Então vai sair um vídeo dele aqui no canal Tá, só se vocês esperarem Ele vai ser, o review dele vai ser muito maneiro Esse, esse escudo galera, pra quem não sabe, ele, ele plana Tipo, você vai pra uma área assim, e taca ele, ele fica planando Fica toda hora planando assim É legal, usar o escudo Que tudo é legal Aqui tem um desencaixo E eu vou mostrar pra vocês o desencaixo Vamos pra figura Titan Heroes Heroes Muito legal ela, essa aqui é do desenho, da coleção Titan Heroes Tech dos Avengers Interactive Filtro Que eu não peguei O rosto dele Eu gostei, eu gostei, eu gostei dessa articulação da cabeça, que tá muito boa Eu acho que tem muita articulação Ela gira a cabeça toda, tá, sabe como tá fazendo isso, aqui o asinho, pintura do outro, tá muito feio, muito maneiro A boca tá de raiva, a estrelinha aqui Acho que vocês já viram essa roupa aqui, acho que vocês já viram essa roupa aqui, é pra ser preto, eu acho Não sei Não sei se essa roupa, aquela roupa que tem preto aqui, eu acho que não é não Aqui ó Porque Titan Heroes Heroes não vacila na roupa, só vacila às vezes quando tem cinto e joelheira, cotoveleira, coisa assim Aqui ó Tá muito maneiro essa roupa todinha O braço tá igual O braço ele gira assim A altura do punho Ele gira, não tem a escolação no cotovelo Só que ele gira todo o braço E também, é a mesma coisa do braço, só que no outro braço aqui ó, não tem nenhum Porque o outro braço tem como encaixar o escudo, que eu já vou mostrar pra vocês A perna, aquela descuração de Titan Heroes Heroes E outros bonecos grandes que tem Uma articulação, maneiro Atrás não tem nenhuma pintura Pô, atrás não tem nada Atrás, ó O escudo, como eu falei pra vocês, ele encaixa aqui atrás E aí tem esse fogo aqui Você encaixa, peraí Pera, pera, pera Você tem que ficar girando assim pra apertar Aí você sai assim O escudo nas costas Aí você pega assim ó Ô, oi, sai, 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 sai Você vem aqui ó Coloca aqui no braço Tem mesmo furo? Você encaixa aqui, peraí, peraí Problemas técnicos Que ruim que tá fazendo isso Aqui ó, encaixa aqui, tem que ficar girando Assim ó, no braço Esse texto que eu vou fazer assim Peraí, pera, pera Assim ó Deixa eu dar do mer É isso aqui, ele fica assim? Assim Vou fazer até uma coisa maneira assim ó Ele tem pouca articulação Só que as coisas são maneiras hein Porque as coisas são feitas assim paradas Então assim ó Vou fazer maneiro E não tem só como, tem como colocar na mão tá Quem não sabe o que tem como colocar na mão Você vai ver agora no review Aqui ó Que se encaixa Aquele furinho tem como encaixar na mão Que é a mão assim ó Meio que segurando um troço assim E se encaixei ó Você tem que ouvir um clique Um bum né Quer dizer Tem que ouvir um bum Aí você vê aqui ó Tá na mão dele Ele tá segurando Muito legal esse escudo galera Gostei muito desse escudo Eu gostei muito desse Capitão América Muito mesmo Isso aqui eu gosto muito mesmo Cássio também é maneiro Cícero Básico Vou fazer muita coisa maneira com esse Capitão América Eu gostei Recomendo pra quem gosta de Cícero Cícero Tem gente que não gosta só por causa da articulação Só que é boa Que é pra deixar que o Pozo é boa Ainda mais Capitão América Que... Então galera Eu vou fazer outro vídeo Acessórios nerds de Capitão América Que não era somente acessório nerds Só que é um escudo Tamanho Tamanho de criança E uma máscara Vou mostrar pra vocês no vídeo E vocês esperam Tá Um tava lacrado Esse Capitão América Esse Capitão América é lacrado Não é Tem uma caixa mais legal Esperem pra ver isso galera Vou até mostrar uma frase dele Nem foi frase Mas foi legal Aí galera Espero que você tenha gostado do vídeo Quem gostou deixa o joinha Se inscreve no canal Pra você não perder os vídeos E até mais vídeos desse cara aqui ó E o vídeo que eu vou postar ainda Vai ser do... Escudo tamanho de criança E a máscara também Então Quem gostou Se inscreve Dá like Porque esse vídeo é muito importante Pra minha pessoa que trabalha no YouTube Então Até o próximo vídeo Tchau